Louvado seja o nome de Jesus Pai do Senhor, Igreja Santo Deus, maravilhoso Pai Nós pedimos a Tua benção Milagre da multiplicação Na vida, Deus, dos Teus filhos e filhas Que sustenta a Tua obra e faz ela avançar Que o Seu derrame da Tua glória, Senhor Sobre a vida dos que ajudam esta obra Dos que desejam ajudar E daqueles que tem votos e propósitos com ela Os abençoa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado, irmã Netinha Quem é que tem a boca grande aí? Vão dizer que vocês não tem É, fala demais Ixi, a mulher tudo riu A irmã ali já começou logo a rir Quem foi que já leu o livro da Joyce Maia Essa Minha Boca Grande? Vocês tem que ler esse livro Esse livro é tremendo É Eu li e falei Ela está falando de mim Essa Minha Boca Grande Joyce Maia Você encontra aqui em Mossoró Nas livrarias e também tem na internet Para você comprar em PDF e baixar no seu Eu li em PDF Li através do computador Muito bom Nos ensina muito E se quiser peça para Moriá Livraria Moriá Nossas moderadoras que estão aí Na internet Coloque aí Livraria Moriá e o telefone Coloque o título do livro Essa Minha Boca Grande De Joyce Maia A pastora Joyce Maia Vamos falar sobre boca grande hoje A palavra de Deus hoje para a campanha é Essa Minha Boca Grande Eita Jesus Vamos começar com Jesus Porque tudo que começa com Jesus é abençoado né Mateus capítulo 6 versículo 6 Aleluia Mateus capítulo 6 versículo 6 Dos discípulos de Jesus Na sua opinião Qual foi o que falou demais Quem foi que mais falou Quem foi que mais disse que era corajoso Quem foi que Pedro Pedro foi o que mais falou Pedro era boca grande mesmo Ele falou até para negar Jesus três vezes Não foi? Foi Mateus capítulo 6 versículo 6 Mas tu Olha só Mas tu quando Orares Entra no teu aposento E outras versões No teu quarto Fechando o que? A porta Ora teu pai Que vê o que está oculto Olha aí O teu pai vê o que? O que você não vê Vê o que está oculto E te Recompensará Aí nós vamos aqui agora Para a segunda reis Capítulo 4 Eu poderia pegar vários versículos aqui Mas eu quero pegar só dois aqui Para a gente não perder muito tempo Porque a pregação aqui é Trinta minutos só Segunda reis Capítulo 4 Aí nós vamos para o versículo 4 Segunda reis Capítulo 4 Versículo 4 Pastora Jossa Neto Já está grifando ali Já com Marca texto Que é para não esquecer Segunda reis 4.4 Diz o que? Então Esse então É Como é que você faz Quando um amigo seu Fala com você Você fala então Naquele momento Você vai dar uma receita Então olha É assim Pá 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 Não é assim? Então Entra aí o que? Sobre ti E sobre E deita o azeite Em todos aqueles vasos E põe à parte O que estiver cheio Eu quero começar falando Sobre essa viúva aqui A viúva do azeite A viúva estava numa situação Meu irmão Que só Jesus Só tinha um restinho de azeite Uma boticha E acabou tudo E além de tudo isso Quem é que estava na porta dela? Na porta dela estava aquele homem Que tinha dinheiros A receber do esposo dela Que havia falecido E como era lei na época Ela tinha que dar os filhos dela Como pagamento Como escravos Na hora Deus deu uma luz a ela Ela falou Vou atrás de Eliseu E chega lá e diz Meu marido era um homem de Deus Você vê que quem é de Deus deve Né? Então nós devemos mesmo Mas Deus paga né? A dívida Ela foi atrás dele E ele deu o recado Esse recado aqui Entra no teu quarto Fecha a porta Foi Jesus que deu E esse aqui Entra na tua casa Fecha a porta Foi o homem de Deus que deu Por que que a mulher do azeite Teve que fechar a porta? Porque ninguém podia ver Aquele milagre Se ela pedisse Todas Ele disse Peça vasilhas E não poucas Peça muitas Ele estava dizendo O milagre vai ser grande Então peça muitas Deus vai encher Deus vai encher Vai fechar a porta Você já pensou Aquela mulher com a porta aberta? Quando ela pegasse a vasilha do azeite As mulheres As vizinhas Chegam na porta Falar Mulher Estou pedindo Essa ruma de vasilha Vai querer encher Conhece Essa botichazinha aí Ia bater a fé dela Ela ia ficar triste Sabe por que irmãos? Porque quantas vezes Você Eu Estávamos aqui Aguardando o milagre de Deus E abrimos a nossa boca E ouvimos de pessoas Dizendo que Isso não vai acontecer não Para de orar A mulher as vezes Orando por um rapaz Indiferente Aquele rapaz Descompromissado Que não quer casar Homem não quer casar não Só quer te enrolar Só quer abusar de você Só quer te usar E Aí na hora Ela já perde as esperanças Já fica triste Aí por que Que isso acontece? Porque sem fé É impossível agradar a Deus Então quando alguém Retira a sua fé Está destruindo O teu milagre Está atrapalhando O teu trabalho Por isso que Deus diz Fecha a porta Nas nossas vidas Isso acontece demais Nos projetos da vida Nos estudos Quantas vezes Você diz Estou fazendo faculdade Está difícil Às vezes É uma faculdade Particulada Estou pagando Com muita luta E escuta E escuta uma amiga Sem querer Não é nem porque Ela seja maldosa Não é porque Sem querer Ela fala Nossa mulher Eu mesmo não fazia Um negócio desse não E é que adianta Tu vai fazer essa faculdade Depois não arranja Mercado de trabalho Perdeu o tempo Perdeu o dinheiro Não adiantou nada Deixou de curtir a vida Deixou de curtir a vida Quer dizer Pediu a você também Pediu 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 A Maria Emprestou duas Fulana De logo três Quantas vasilhas Mulher Acho que umas 40 50 Mulher Como é que pode Essa mulher Não tem marido Não tem comida em casa O cobrador Saiu da porta dela E querendo levar Os filhos dela Como escravo E agora Ela pede Essa mão de vasilha Essa mulher Está ficando doida Tem gente Que vai achar Que o teu milagre É fruto Da tua loucura Mas a palavra de Deus Diz que o evangelho É loucura Para os homens Então crente Seja doido mesmo Acredite no impossível Para viver No invisível Para viver o impossível O crente vive da fé O que alimenta O crente é fé Só que as vezes Deus manda Que a sua fé Não seja exacerbada O suficiente Que você se contenha Até o milagre Se realizar Ei Testemunha Para contar Depois do milagre Não é antes Uma irmã Da nossa igreja Aqui Eu não vou dizer O nome dela Ela pediu Um aparelho Daquele de jogo Tipo o playstation Para o filho dela O bichinho Ficou ansioso Batou E a mamãe Pediu Chegou lá O código de rastreador O bichinho Toda hora Estava pedindo Olha aí mamãe Olha aí onde é que está Olha aí onde é que está E na escola Espalhou para todo mundo Que ia chegar Aquele aparelho Chama os colegas Nós vamos lá em casa Jogar E foi aquela alegria E a mãe foi no shopping Ele já fez a mãe Comprar uns CDs Para poder jogar Quando chegasse Quando chegou Imagina a decepção Daquela criança Quando chegou Que ela foi abrir Ao tamanho do tijolo Mandar um tijolo Quando ele pegou Ele falou Mamãe é pesado Até ele estranhou O peso Um tijolo Imagina a tristeza Daquela criança Ela fotografou Tudo E entrou na justiça Contra a empresa Quem botou Aquele tijolo ali Foi ele mesmo O diabo Foi ele que botou Porque ele é Destruidor de sonhos Ele é Destruidor de fé E aquela criança Ficou desolada Durante dias chorando Parou Quase uma semana inteira Saindo na escola Com medo de dizer Para os coleguinhas dele Que o sonho dele Tinha sido frustrado Quando você fica calado Esperando acontecer Ninguém sabe Você e Deus Quando chegou O milagre Ah Deus me deu uma benção A benção foi essa Essa e essa Vou te mostrar a benção Você já está De posse da benção José padeceu Viu Porque foi contar O sonho Antes da hora Não se pode contar Ele era para ter contado Depois O milagre que Deus fez Com José no Egito De plantar Na época da seca De plantar Na época da fartura Para colher na seca E ter ali Os grãos Guardados Nos celeiros Era para ser realizado Lá com o pai dele Ele era para ter feito Aquilo na terra Do pai dele Era uma terra Abençoada Uma terra que emanava Leite e mel Mas quando ele contou Onde é que foi Se realizar o milagre dele Depois de tanto sofrimento Depois do mercado escravo Depois de ser vendido Depois de ter sido colocado Na cisterna Na prisão Olha o processo Que ele passou Então essa nossa boca grande Às vezes Protela Adia E joga para mais na frente O cumprimento Da nossa promessa As irmãs Às vezes Vê uma vestido Aí tira uma foto Hoje em dia é fácil Qualquer celular Lá você tira uma foto Aí manda para todo mundo Bota no grupo Olha esse vestido lindo Eu acabei de comprar Pela internet Cuidado que pode chegar Uma saia furada Tem que ter cuidado Fique calada Deixa para mostrar Quando chegar Aí você estende Na sua cama E chegou Está aqui da minha casa A palavra de Deus Quando Jesus disse Entra no teu quarto E ora É porque muita gente Não pode nem saber Pelo que você está orando Pastor O senhor está dizendo Eu estou dizendo Que não devemos confiar Em todo mundo Eu estou dizendo Que seja precavido Porque não sou eu É a palavra Que está ensinando Irmão Pensa da boca grande Eu não podia ver nada Que eu filmava E saia mostrando Quem tem canal Da internet Quer mostrar tudo E Deus disse Deus usou profetas Para dizer para mim Não mostre Antes de concluir Não mostre Antes da bênção chegar Espero a bênção chegar Porque tem torcida contra Essas pessoas Que vão torcer contra Vai atrapalhar Irmãos Vão atrapalhar Se afetar a sua fé Porque diminuir O poder de Deus Não tem quem diminua Deus vai cumprir O que Ele lhe prometeu Mas se Ele afetar a sua fé Vai lhe atrapalhar Vai lhe entristecer Vai fazer você pensar Vai desistir Vai fazer você pensar Que Deus não vai realizar Tem gente que chega Para a gente Para as pessoas E diz assim Tu? Tu acha que Deus Vai te dar isso? Não vai trabalhar não Para tu ver A pessoa já Já vai esfriando Porque a nossa fé Ela é do tamanho O nosso milagre É do tamanho Da nossa fé Se você não crer Você já está derrotado Por antecipação Você precisa crer Crer no que Deus vai fazer E tem segredos Que é só Deus em você Ou porque que você acha Que Jesus vinha Com os doze discípulos Chegava num lugar E dizia Vocês fiquem aí Pedro, André e João Vem comigo Levava só três Você sabia que naquela passagem Que Jesus falou para Pedro Devemos perdoar setenta vezes sete Ele estava só ele, Pedro? E os discípulos Estavam descansando Depois de uma longa caminhada E Pedro perguntou E ele botou a mão No ombro de Pedro E saiu caminhando com Pedro E foi falando aquelas palavras Para Pedro Por que será que Jesus fez isso? Porque naquela hora Pedro estava dizendo a Jesus Quantas vezes eu devo perdoar O irmão que me fere? Sete vezes? Na cabeça de Pedro Ele já estava fazendo algo Muito bom Porque a lei mosaica dizia Que era olho por olho E dente por dente Então se eu perdoo sete vezes Está ótimo E Jesus tira ele Do meio dos outros Para dizer Pedro Que você não Contamine os outros Com esse pensamento Errado Que você tem Não é sete, Pedro É setenta vezes sete Ele estava dizendo Você tem que ter um coração Muito melhor Do que a tua justiça Está dizendo Que você tem, Pedro Era Deus repreendendo Pedro com amor Ensinando a ele Como fazer Como está nos ensinando Aqui agora Eu tenho certeza absoluta Que muitos que estão Me ouvindo aqui E lá na internet Estão dizendo assim É verdade É verdade Porque você vai encontrar Muitas pessoas Que contaram o milagre Antes de acontecer Estão esperando até hoje Muitas que falaram isso É igual a mulher A mulher que Conta que o marido dela É menino O homem Parece que foi feito Um computador Programado Não conte, irmã Diga que seu marido É uma bênção Diga que uma irmã Diz Meu marido Cuidar de mim Tudo bem É a função De todo marido Cuidar da esposa Mas não saia Fazendo propaganda Porque tem mulher Que diz que o marido É bom Até na cama Tem Meu marido É bom em tudo Ela está dizendo Que ele é bom na cama Mas é porque ele dorme demais Mas aí a outra Vai entender errado E vai correr atrás dele Bota Você não tem barba Então bota os cabelos De molho Fique esperta Porque a palavra de Deus Nos ensina Não é todas as pessoas Que devem saber Das promessas Que Deus tem Na sua vida É para tomar cuidado O que foi que aconteceu Com José Na prisão A palavra de Deus Vai dizer Que José Profetizou Que um copeiro Ia ser executado Que o outro Ia ser levado De volta A ser copeiro De faraó Mas até aquele Que José Profetizou Benção Esqueceu de José Deixou 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 José Só lembrou de José No dia que ouviu O faraó O faraó Não encontrou saída No meio daqueles homens Que era usado Para orientar o faraó Foi que ele disse Olha Tem um homem na prisão Assim, assim Mas ele não lembrava dele Sabe por que irmãos? Porque até aqueles Que são abençoados Por nós Às vezes se esquece Que nós também Precisamos participar Do milagre Nós também Temos a necessidade De ter os cuidados De Deus Jesus Quando foi Para o Getsemane O que foi Que Jesus fez? Jesus deixou Os discípulos lá Levou Pedro Tiago André e João Deixou mais aqui Foi para lá Orou a Deus Chorou nos pés de Deus Voltou Você não pode vigiar Comigo nem um pouco Os discípulos Que andavam com Jesus Não vigiaram com ele No momento de dor E sofrimento dele Então você tem que ter cuidado Porque o negócio É você e Deus Tem momentos na vida Que é só você E Deus Para você ter Uma orientação de Deus Hoje a palavra de Deus Está dizendo Cala Essa boca Grande Cuidado Com quem tu falas A gente quer contar Todo mundo quer contar a bênção Ah, o povo achar bom Mas deixa para você contar Quando acontecer Eu estou orando Para Deus Me dar um marido Eu quero um marido Assim, 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 assim A irmã fica já Olha aí Essa irmã Desarrumada Desse jeito Feia desse jeito Querendo um marido bonito É só o que faltava agora Está rindo ali, né? Vai tirar o seu ânimo Você vai acabar achando Que é feia mesmo Cuidado, irmã A palavra hoje é Precaução Cautela Pensamento positivo Oração Fé Estou aqui com Deus Vou caminhar Vou ganhar Vai dar certo Eu recebi um testemunho De uma irmã Que foi fazer um curso Nos Estados Unidos E a mãe dela Mora nos Estados Unidos A irmã mora lá com a mãe E a mãe viu um aviso E disse Minha filha Vai fazer esse teste Vai, minha filha Para ver se você Pega esse emprego Se você está desempregada Ela olhou e falou Mãe, a senhora não está vendo aqui Era inglês A mãe não entendia direito o inglês A senhora não está vendo aqui Mãe Requer o curso tal aqui O RH dessa empresa Mãe Quer esse curso A mãe dela Cheia de fé Falou Minha filha Mas vá Eu estou sentindo de Deus Você ir Mamãe Eu não tenho esse curso É a primeira coisa Que eles vão perguntar E nem vão me escutar A mãe Filha Vá Vá na fé A filha foi Quando chegou lá O pessoal conversando lá Era uma empresa brasileira Nos Estados Unidos Todo mundo falando português Falando sobre aquilo Aquilo outro E tal e tal Chegou a hora De ouvir ela Foi a primeira pergunta Quando foi que você fez O curso tal ali Não, não fiz Você não fez? Não fiz Mas vamos conversar Conversou com ela Ela foi embora Para casa Chegou na casa Está aí mamãe A senhora Fez sol Perder o dia Eu disse a senhora A mãe dela disse Filha A última palavra É de Deus Viu? A última palavra É do Senhor Quando foi do outro dia O telefone tocou A minha do emprego é seu Vem A empresa Vai lhe dar o curso Eram mais de 90 candidatos Só ela Só ela Ocupou aquela vaga Que Deus faz Que Deus faz Na vida dele Ele não vai acreditar Que Deus faz No seu Ele manda você avançar Para a cabeça da fila Para entregar na tua mão O que ele tem para fazer Essa é uma palavra de Deus Para a sua vida Uma palavra grande do Senhor Para a sua vida O grande pregador Billy Graham Começou menino Crente Ele foi um homem Que enfrentou Muitas lutas Na biografia dele Está escrito Que ninguém Acreditava nele Tinha a voz feia Tinha um pouco De gagueira E se tornou O maior ganhador De almas Da história Da humanidade Até hoje Milhões De vidas Se renderam Através das suas pregações Ninguém acreditava Mas ele cria Ninguém ouvia A voz de Deus Falando com ele Mas ele ouvia Então ninguém Está ouvindo Deus Falar com você Mas você está ouvindo O que Deus tem Para a sua vida Então ouça A palavra de Deus E guarde no seu coração E na hora certa O Senhor vai dizer O que você deve dizer Entendeu? Quantos projetos Já era para estar em marcha Já era para estar acontecendo Foram retardados Porque a tua fé se abalou Porque você se deprimiu Se entristeceu Quantas coisas Já era outros Para ter acontecido Outras coisas Para ter acontecido A bênção de Deus Você vê aqui Nessa palavra Aqui diz Encha a vasilha E bota a parte Os milagres de Deus É assim Chegando o milagre Você botando a parte Você vai recebendo Os milagres Mas se a mulher Mas se a mulher Não tivesse deitado O azeite Na primeira vasilha Não encheria as outras Então viva Então viva cada milagre Da sua vida Com a certeza De que o Deus Que supra as nossas necessidades É o Deus Que tem o controle Do universo Nas palmas Das suas mãos Amém? A igreja Recebe essa palavra? Não é que você vai ficar Crente mudo Não Você vai ser O crente esperto Jesus disse Seja manso Como a pomba Esperto Como a serpente O que é que a palavra Disse aqui? Que você não ouve Mateus 6 Diz Você não ouve Mas Deus escuta Hã? Às vezes eu estou com uma pessoa Aqui que era um bem A ela Meu Deus Que maravilha Mas eu não escuto A voz do coração Daquela pessoa É silenciosa Mas o Deus Que esquadrinha os corações Sabe o que ela pensa Sabe o que é que Ela pensa a seu respeito E também sabe O que é que ela deseja Sabe a inveja Que ela sente Tem hora que a gente Vai contar uma benção A pessoa No lugar de ajudar Ela está fazendo mal a ela Porque ela é invejosa Falta morrer Tem gente que você Antes de contar a benção Para ela Bota logo umas 30 ou 40 gotas De diazepam Tome logo aí Quando fizer efeito Eu lhe conto Não ela morre Ela infarta Tamanha a inveja Que tem Amém irmãos Vem amor Vamos orar É a palavra De Deus hoje O que é que Jesus disse Guarda o que tu tens Para que ninguém tome A tua coroa Então guarda O teu segredo Com Deus Você chega Para a sua esposa E fala Amor Vou lhe contar um negócio Mas é segredo Né A sua esposa Você conta É A pastora Se ela não for bocuda Para Jesus Jesus diz Olha eu vou te contar uma coisa Mas guarda o segredo Eu vou te abençoar Aquilo que você está pedindo Eu vou te dar Mas guarda o segredo Segura essa boca grande Como é o nome do livro? Essa minha boca grande Joyce Maia Recomendação da leitura Santo Pai Eterno Deus Nós oramos Deus Pai nós somos como criança Que caminhamos caindo Levantando Segurando em tuas mãos Como crianças que engatiam Segurando em todas as coisas Para se equilibrar Nós nos seguramos em tuas mãos Nos teus pés Nas tuas pernas Na tua palavra Por isso nós pedimos Deus que o Senhor Tenha acima de tudo Misericórdia de todos nós Nos ensinando a viver Senhor Tudo aquilo que o Senhor Tem reservado Para cada um de nós Nós sabemos que nós Estamos diante de uma igreja Que tem promessa Uma igreja Senhor Que tem milagres Vitórias para serem vividos E estamos numa campanha Onde nós vamos profetizar E muitas vezes Deus precisamos profetizar Em silêncio Para que ninguém escute E só vamos contar Depois que o Senhor realizar Nos ensina Pai A viver de acordo Com a tua santa E poderosa palavra É isso que nós pedimos Paizinho A tua bênção Deus Os teus milagres E tuas maravilhas Sobre nossas vidas Cuida de nós E da nossa família É o que pedimos Em nome de Jesus Amém Igreja Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos de boca fechada Continuar vencendo Que a graça de Deus O amor de Jesus O Espírito Santo Derrame sua sabedoria Sobre nossas vidas Hoje e sempre Amém Deus abençoe A igreja Vamos fechar a boca Irmãos do Youtube Deus abençoe Irmãos do Pão da Vida A distância Deus abençoe Irmãos do Pão da Vida